E aí, deixa o celular aqui, tá ligado? Já foi com uma dessas nozes aí, mano? Tô melhor com ele aí, ó. Tá tão bonitinho estranhão. Isso aí. Não dá um neutrão, deixa eu ver se é isso. Neutro. E aí, deixa eu ver se é isso. Tenta ficar mais certo. Evita dar grau. Onde tem pessoa, onde tem carro, certo? Onde tem movimentação de pedestre. Evita dar grau. Onde tem pessoa, onde tem carro, certo? Onde tem movimentação de pedestre. E se sentir com essa criança. Tem que saber o que tá fazendo, entendeu, mano? Pra não arrastar pra mim. Tem que ser, tudo que é, né? Não dá para saber. Você sentir de uma velha, você sentir de uma tacada. Você não tem que saber, entendeu? É um tipo pra mim. Tem amor, meu amor. E só riu daquilo, a sua família. É uma tacada. Rapaziada, rapaziada, pra chegar até aqui, só que eu não vou estar lá. Agora eu vejo muito mais ainda, salta. Tô acompanhando ele quando ele saiu. Só que a produção é o que eu não conheço. E aí, rapaziada, se inscreva e deixe o like. Fortalece aí. E aí, a gente está assistindo. Tchau, tchau. Tchau. Eu não lembro. Tchau, tchau. Mas eu não treino Entendeu? Não adianta querer O computador é um jeito que ele não é assim Ela é treino, mas ela não treina Eu não treino 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 Não treino Eu realmente do que ele? Eu é tiga gente Eu não treino Eu eles ACS Então sem quebra uma série E ai que olan O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?